Oi, boa tarde. Vou dar uma dica muito importante. É muito bom beber bastante líquido. Beber água em jejum é super legal. O estômago agradece muito. Não precisa ser muita água. Pode ser um pouco de água em jejum e água que filtrada. Também não precisa ser gelado, porque quando a pessoa põe, o corpo está queso. Não beber água gelada, não apontar. Beber água, água pura e natural. Outra coisa, exercitar bastante o corpo. É muito importante exercitar o corpo. Caminhar, dormir bem e caminhar, fazer algum exercício físico. E outra coisa, comer frutas e comidas saudáveis. O nosso corpo agradece. Tudo de bom para todos. E outra coisa, comer frutas e comidas saudáveis. É muito bom.